Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Luan. E pessoal, tô passando aqui nesse vídeo só para dar um aviso rápido, beleza? Recentemente, a minha irmã Samara, ela criou um canal no YouTube cujo nome é Samara Blocks. E nesse canal, gente, tem gameplays de Roblox, Minecraft, PKXD e outros jogos que envolvem mais o público infantil, adolescente e também a galera jovem que também curte muito esses jogos. Então galera, o link desse canal vai estar na descrição do vídeo, tá certo? Aqui embaixo. Por favor, entrem lá, se inscrevam, tá certo? Acompanhem lá o canal, eu jogo junto com ela, certo? Eu edito os vídeos dela. São vídeos bem bacanas, gente, bem engraçados. Com certeza vocês vão gostar, tá certo? São vídeos muito divertidos, então apareçam lá por favor, inscrevam-se no canal e acompanhem lá os vídeos, ativem o sininho, tá certo? Que vai ter muito conteúdo bacana lá futuramente. E pessoal, a respeito aqui do meu canal, eu confesso a vocês que eu me entristeci muito por conta dos direitos autorais aqui no YouTube, né? Infelizmente, teve muitos vídeos meus que o YouTube bateu em cima e eu tive que remover. E eu acabei ficando bloqueado por alguns dias sem poder postar vídeos. E eu confesso a vocês que eu acabei me tristecendo por conta disso. Mas eu ainda penso sim, ainda penso em voltar com o canal, certo? Eu vejo que o canal cresceu muito, já batemos 10 mil inscritos e isso me deixa muito feliz, né? Então eu penso sim em voltar a postar mais conteúdos. Vou ver o que eu posso fazer pra postar as pegadinhas pra vocês, os vídeos, sem que o YouTube possa mais bater em cima de mim por conta desses direitos autorais. Eu vou ver o que eu posso fazer, certo, gente? Mas lembrando, o canal vai estar aí na descrição, certo? Samara Blogs, apareçam lá, eu jogo junto com ela e edito os vídeos dela, é tudo muito bacana, gente. Então apareçam por lá, por favor, ajudem lá o canalzinho dela a crescer, certo? E vou me esforçar sim a votar a postar conteúdos aqui no meu canal, tá certo? Eu não tenho uma previsão pra quando eu irei votar, mas creio eu que muito em breve vou estar votando a postar vídeos aqui, certo, gente? Então no mais é isso, que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos nessa. Fique com Deus. Fique com Deus.